Alô, papais e mamães! As férias chegaram e é hora de viajar com as crianças, né? Por isso, o Sempre Bem tem umas dicas importantes pra deixar os dias de toda a família ainda mais especiais. E a gente tá recebendo aqui a pediatra Isa Xavier. Bom dia, Isa, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem. Que cuidados que os pais devem ter pra viajar com as crianças de avião, de carro, de navio? E pronto, a maior preocupação em viagem de avião é em relação à pressão, né? Que o bebê pode vir a sentir dor de ouvido durante a decolagem e durante a aterrissagem. Então a orientação é que, se for um bebê e mame, né? Que ele suba ou desça mamando ou tomando fórmula na mamadeira. Se usar chupeta, também pode fazer uso da chupeta, tá? E se for uma criança maior que esteja ingerindo água na subida e na descida, que isso vai diminuir a chance dele sentir algum desconforto durante a decolagem. Que daí mexe o maxilar, é isso? Isso, ele tem que tá sugando, tem que tá fazendo um movimento de mastigação. Nós adultos, a dica é mascar chiclete durante o voo. Qual que é a idade mínima pra uma criança viajar de avião? A idade mínima seria três meses, certo? Antes disso, tem que ter alguma situação emergencial, como mudança de estado ou país, familiares. E aí tem que ser com o consentimento médico. E com viagens de carro, quais são as preocupações? Em relação ao carro, é o medo das náuseas, né? Dos vômitos. Se a criança vai conseguir passar muitas horas sentada na cadeirinha, se for algum trecho mais tortuoso, se ela vai conseguir não nausear. E aí a gente pode entrar com uma medicaçãozinha anti-náuseas, tanto no carro como no navio. No navio também tem esse problema, né? É menos, né? Um pouco menos, porque se for um cruzeiro, é um navio de maior porte, não é pra estar balançando tanto como no carro. Bom, a criança chegou aí no local da viagem. Qual que é a preocupação que os pais têm que ter em relação à alimentação? Bebês até um ano, normalmente a alimentação dele é o mais saudável possível, livre de açúcares e sal. E, portanto, é ideal que os pais se programem. Vejam restaurantes, vejam lugares, supermercados, porque se forem viagens para o exterior, normalmente podem ficar em apartamentos que vão, né, cozinhar ou levar essa comida pronta, tá? Porque não é todo restaurante que tem, né, um cardápio que possa oferecer, ser dado sem grandes surpresas durante a viagem pra criança. Sim, às vezes as coisas são muito regionais, né? Então você vai pra um lugar que não tem aquele alimento que você tá acostumado, né? Que ele tá acostumado e também é importante lembrar da rotina alimentar da criança na viagem, né? Adultos ficam aí andando por horas, às vezes perdem a hora do almoço, a hora do jantar e a criança, ela pode apresentar algum grau de irritabilidade porque está fugindo da rotina alimentar dele também. Sim, então tem que ter a rotina que ele tem durante o ano todo. Sempre levar algum alimento dentro da bolsa pra estar, até dentro do avião, né, pra estar oferecendo um lanche, algum momento que não deu pra chegar no restaurante ainda e oferecer um alimento e a criança não ter nenhum problema em relação a isso. Você tava me falando que uma das maiores preocupações dos pais em relação às viagens é como montar a farmacinha, né, pra levar. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eles se preocupam muito com a farmacinha, né, que é, meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu vou estar lá longe de tudo, longe da pediatra, quem vai me orientar? É importante você ter, né, um médico com acessibilidade pra viagem e preparar esses pais pra isso. Na farmacinha é importante a gente levar sempre o antitérmico, um analgésico, um anti-inflamatório, pomadas de uso geral que possam, né, por algum corte ou queda, né, algum tipo de indicamento em relação a isso. Também é indicado ter sempre o uso do termômetro, tá, soro fisiológico porque a criança muda muito a temperatura, o clima e é importante a gente estar hidratando essas vias aéreas da criança. Principalmente porque eles ficam preocupados, ai, se gripar, se adoecer, vai tolerar o frio? Então soro fisiológico é um artigo que não pode faltar na necessidade da criança. Legal. Protetor solar também, né? Bem, agora chega no período de férias, né, muitas famílias escolhem ir para a praia, piscina, e a gente sempre tem que ter disponível protetor solar pra estar cuidando. Não só se vai pra praia ou não, mas normalmente eles andam muito e ai tem que ter esse cuidado a cada duas horas estar repondo o protetor solar. Lembrar principalmente da hidratação, não esquecer da garrafa, tá toda hora enchendo essa garrafinha de água, porque a criança, ela gasta, né, uma energia a mais do que o comum do seu cotidiano. Então sempre está usando a garrafinha de água. E o álcool gel, porque enfim, né, são várias experiências novas, a gente sempre tem que ter álcool gel na bolsa pra estar ali pronto a qualquer hora de lanche, a qualquer hora de passeio. É, porque muitas vezes não tem onde lavar a mão, né? Isso, não tem onde lavar a mão e a gente tem que ter disponível álcool gel. Em relação à necessaire da criança, que cuidados que os pais têm que ter? Já na necessaire é importante levar os cosméticos de uso rotineiro, tá? E se a criança não faz uso de hidratante, com esse cuidado a mais, né, com a exposição solar, protetor solar, hidratante, loção pós-sol, um shampoo específico pro cabelo, tá? Um condicionador, um creme pra pentear, pra estar hidratando esse cabelo da criança, porque a exposição vai ser maior. A piscina, ao mar, levar também repelente, pomada pra assadura, e no geral, né, esses produtos próprios pra criança, tá? Que a gente costuma dizer que pecar por excesso nunca é demais. Sim, é. A gente leva esperando não utilizar, mas se precisar eles vão estar lá. É, né, prevenir é o melhor remédio, né? Com certeza. Obrigada, Isa. Eu que agradeço.